Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Não sei se você conhece, mas a aparição da Virgem Maria converteu um Adventista que queria matar o Papa Venerável Pio XII. Faz mais de 70 anos que o senhor chamado Bruno Kornachola era Adventista. Ele escrevia contra os dogmas marianos, fazia aquele ataque contra a Santa Igreja, fazia ataque de todas as formas cruéis e covardes, como vemos, dessas pessoas. Mas ele foi convertido em uma aparição da Virgem Maria. Ele tinha um plano de assassinar o Papa Venerável Pio XII. E esse foi o início do caminho que levou a fé católica. Alargar estas seitas, essa ideia maluca de querer assassinar o Venerável Pio XII e realmente se converter e conhecer a Cristo. O fato ocorreu em 12 de abril de 1942. Bruno levou ao parque seus três filhos. Isola, de 10 anos, Carlo, de 7 anos e Gianfranco, de 4 anos. Enquanto as crianças brincavam, escreveu um artigo contra os dogmas marianos para a sua comunidade Adventista. E em seu site, as missionárias da Divina Revelação relatam que Bruno, de 34 anos, um operário de bonde, simples operário, procurou um lugar tranquilo para preparar o discurso que faria no dia seguinte sobre o tema Maria nem sempre foi virgem imaculada. No entanto, ao perceber que as crianças não voltavam, foi procurá-las e as encontrou frente à entrada de uma gruta, com as mãos juntas e os rostos pálidos, repetindo as palavras Bela Senhora, Bela Senhora Cornachola viu uma mulher vestida de branco, com um manto verde e uma faixa rosa, segurando as escrituras. Sou a Virgem Maria da Revelação. Você me persegue. Agora basta. Regressa ao rebanho, disse Nossa Senhora ao Bruno, ex-Adventista. A experiência mudou totalmente, Bruno. Ele se viu chocado, se viu aos prantos, viu toda a ofensa que fez a Santa Igreja e a Nossa Senhora e logo se converteu ao catolicismo. Pouco tempo depois, ele se apresentou ao Papa Venerável Pio XII para contar sobre esta aparição, para testemunhar esta aparição e pedir perdão, porque antes de se converter, tinha a intenção de matá-lo. Aqui está a daga com a inscrição Morte ao Papa, com a qual planejava matá-lo. Eu vim para pedir perdão, disse Cornachola ao Papa Venerável Pio XII. E ao ver seu arrependimento, Venerável Pio XII respondeu ao Bruno que, matando-o, só teria dado um novo mártir à Igreja e a Cristo uma vitória de amor. Meu filho, o melhor perdão é o arrependimento, disse Santo Padre Venerável Pio XII. E Cornachola presenciou outras aparições de Nossa Senhora que terminaram em 23 de fevereiro de 1982. É muito interessante sobre a vida deste rapaz e a forma como se deu a sua conversão através da Virgem Maria, a conversão dele e de sua família, salvou sua alma e também, com certeza, de sua família, a lidarcar a mentira das seitas e aderir à verdade, a única verdade que está na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. A Mãe de Deus pediu para o Bruno construir um santuário em sua homenagem. O Venerável Pio XII permitiu essa construção, que foi uma capela no local das aparições, nas proximidades da Abadia Trapista de Tre Fontane, em Roma, perto da Basílica de São Paulo, Estrambuco. Se há um lugar que você queira visitar e tem uma história boa em Roma, também há outro local bom para se visitar e também contemplar tamanha história. Rezemos pela conversão de todos que se encontram na mentira, assim como este senhor Bruno Cornachola estava. Rezemos pela palavra, que essas pessoas sejam tocadas pelo amor da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo. Larguem a mentira, larguem essas seitas absurdas, larguem essas ideias de assassinatos e busquem a verdade. O ódio sempre está no coração e fala mais alto no coração daqueles que aderem a essas seitas. Rezemos pela conversão deles. Deus abraçoe a todos. Maria sempre.